Doze, por favor. Mais uma! Boa! Vamos, mano. Mais uma! Bora! Seis semanas, por favor. Mais! Boa! Dois! Vai! Três! Boa! 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 Tenho oito semanas agora, vou precisar apertar tanto ainda, dá pra dar uma segurada. Você tá com quanto? Centro e... Hoje eu acordei com cento e vinte e quatro e meio. Cinco semanas e meia, retinha final, agora cuidado que o filho chora e a mãe não veio. Falei, bicho, é a fasezinha que a consciência tem que estar cem por cento, a cabeça cem por cento, pra gente poder produzir até o final com excelência e trazer a melhor versão em 2023, se Deus quiser, a nossa vaga. Como você tá sentindo seu físico aí comparado à última competição? Pô, bem pra caralho. Físico eu tô hoje, há sete semanas e meio, eu nunca atingi nenhuma competição que eu já subi na Open. Então, tô muito satisfeito com o trabalho. Eu acho que a hora da mágica vai ser agora, né? As próximas semanas, três, quatro semanas finais aí, com certeza vai vir um dry que eu nunca tive. Três, dois, três, dois, mais uma. Dois, mais uma. Hoje eu vou dar três bisets, sendo a combinação um exercício pra parte baixa e um exercício pra expansão. Você acredita que esse treino serve tranquilamente pro Brunão e pro Boffi mesmo? Eles estão em períodos diferentes de preparação, sim. Por isso foi uma das escolhas. Pode ver que a gente não tá trabalhando nem pico de contração, porque normalmente costuma trabalhar quando falta dúvida, as três semanas. E o bisetezinho é bom, vai jogar bastante sangue, vai dar mais uma puxada no físico deles. Na verdade, vai contribuir. Mais uma, bora, 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 bora. Seis, sete, bora, bora. Boa. Curioso, né? Não, arranca. Não, arranca. Deixa eu estar aqui. Você já melhorou bem a mobilidade, já está conseguindo encaixar, lembra do posterior bora, trava ele primeiro, aí, trava ele, soltou, aí, pode esquecer dele, escande, posterior, aí, pose de tríceps já melhorou bastante, continuar trabalhando mobilidade, para facilitar, mas treinar o plano B, treina a tríceps de lado, de frente, que ano passado deu certo a gente transitar ela, duplo bíceps, melhor de frente, sua melhor pose, expansão de dorsal também muito boa, peitoral de lado muito bom, duplo bíceps de costas já melhorou, a gente consegue encaroçar um pouco mais, vou passar alguns detalhes para você, mas já melhorou a mobilidade também, pose, expansão está muito boa, tanto no duplo bíceps, quanto na expansão, você está esquecendo um pouco de marcar o seu posterior, então, tipo assim, ele encaroça, adutor, posterior, aí você solta, e daí quando você começa a travar, você treme, então, precisa que você treine mais isso, então, encaixa e fica mais tempo nessa pose, tá, porque assim, é muita coisa nessa pose, é glúteo, é posterior de coxa, é adutor, costas, até muita coisa, então, tipo assim, nessas poses que são mais difíceis de encaixar e que você tem que mais treinar, tá, e naquele, naquele passo lá, treinar, segurar 10 segundos em cada pose, deixar desconfortável agora, né, a gente vai, vai mexendo alguns detalhes, vou fazer algumas manobrinhas essa semana para dar uma limpadinha, mas essas últimas semanas a gente já, já conseguiu dar uma limpada boa, né, não precisa, a gente não precisa, tem 8 semanas agora, não precisa apertar tanto ainda, dá para dar uma segurada, você está com quanto, 100 e... Hoje eu acordei com 124,5. Está 10 quilos mais pesado do que você estava na mesma época do ano passado, com a mesma qualidade, certo, né, então se a gente continuar assim, a gente vai colocar ali, no mínimo, 5 quilos a mais no palco, 5 quilos a mais no palco faz muita diferença, né, então, vamos fazendo os ajustes, a pele precisa encostar mais, enfim, tem bastante coisa que a gente precisar. Achei, ó, aqui está, está ótimo, está cansado, não está, como é que está? Não, não, na verdade, a época, né, não é assim, nada impossível. Ontem eu achei que eu estava mais cansado, abalecei no treino. Agora, cara, é uma fase que, assim, a sua mente, ela vai buscar sabotar você, entendeu? Então, você vai achar que você está pior que você está, você vai achar que você está mais cansado que você está, a gente tem que ter, a gente tem que ter essa percepção para saber o que é a sua mente que está burlando você e o que você está realmente cansado. Eu tenho umas anotações ali do ano passado, e do ano passado, quando chegou em 7 semanas, você me relatou também que você estava muito cansado, eu tenho ali anotado. Então, chega nessa fase, quando você vai chegando nesse percentual de gordura, você vai tendo essa percepção. Mas o que é que a gente faz um ajustezinho de treino, dá uma freada na semana para dar uma recuperada, ou dar uma remanejada no cardio também, para dar uma recuperada, porque depois, as últimas 6 semanas, a gente tem que vir na paulada. Então, se a gente precisar fazer um deload, tem que fazer agora, tá? Nessa próxima. E os detalhezinhos que eu não posso postar, eu mando... Só o que a gente pode falar, né? Tá feliz essa versão do Leandro? Dessa vez você conseguiu ter um pouco mais de tempo de trabalho, entender um pouco mais de off, só que isso, essa competição, vai dar uma maturidade para o físico dele um pouco melhor, uma experiência de palco para ele melhor, vai pegar atletas que ele nunca pegou, isso vai ser importante num parâmetro. Então, até para valorizar ele como atleta. Então, ele ganhou aqui e tal, então a gente precisa ir lá fora, provar lá fora também, não só para os casos lá de fora, mas aqui para o Brasil que ele é capaz. Então, assim, eu não tô comparando o Leandro com ninguém, não comparo ele com o Boff, não comparo ele com o Bruno, não comparo ele com ninguém, com nenhum atleta, eu comparo ele com ele mesmo. Então, o importante é ele estar evoluindo com ele mesmo. Se ele estiver em constante evolução, a hora certa a gente vai estar no topo. Então, é isso. Então, se eu olhar para o lado, se eu tô correndo com o cara, eu olho para o lado, eu vou bater a cara no poste. Então, você tem que olhar para o seu objetivo. Então, aqui a gente tá evoluindo, evoluindo. Ano passado subiu com 110 quilos, esse ano tá agora com 124 quilos, faltando 8 semanas. A gente precisa lapidar, mas pensa, não tem 14 quilos ali para eu tirar. Então, se eu tirar ali 9 quilos, que é bastante coisa no físico que ele tá, mesmo assim ele vai estar 5 quilos mais pesado do que ele competiu no ano passado, que já é bastante coisa no palco. Então, é isso. Ele foi na rua soltar pipa? A gente vai tomar pipa. A gente tá comendo metade do carbo que ele costuma comer. Então, a gente vai, eu vou brincando na dieta dele. Ele tem grupos musculares que ele treina com carbo alto, grupos musculares que ele treina com carbo baixo. Não zero carbo. Não costumo zero carbo nem na reta final. Não puxo assim, é um open. Não precisa bater peso, nada. Eu consigo fazer ele secar sem. E a ideia é ir puxando aos poucos da forma que tá, não puxar drástico. Entendeu? Então, com calma, porque eu já sei mais ou menos o tempo do físico dele. E assim, refeição livre a gente vai colocando de acordo com o que vem a necessidade. Então, eu vejo que eu tenho a opção de encher o físico dele fazendo alguns dias um carboidrato mais alto e com um intratreino muito forte, que foi o que a gente fez na semana passada. E tem a opção de fazer a refeição livre também. Então, eu vou vendo o que é necessário. Porque às vezes só o carbo mais alto não é necessário. Às vezes você precisa jogar uma gordura extra, uma caloria extra pra encher ainda mais os caras que são pesados. Hoje tem mais quantas dessa aí ainda? Hoje eu tenho mais quatro. Igual a essa? Tudo metade do carbo. E tem uma que é de 70 de whey e 50 de farinha de arroz e 20 de mel. Tudo metade. Então, a proteína que a gente mantém. A proteína mantém. E tem fases que eu mexo na proteína também. Teve frases que ele mexia no carboidrato, mas subia ou baixava a proteína dependendo da quantidade de carbo que a gente subia. Então, essas manobrinhas vão fazendo bastante diferença pra gente ir puxando o físico. A ideia é preservar o máximo de massa muscular. E ele secar na medida do possível deixar a parte sofrida mais pro final. Porque agora você vai ver, ele vai ficando cansado. Às vezes o rendimento do treino cai um pouco as cargas. Então, o ideal é que quanto mais tempo eu conseguir manter ele treinando forte, melhor. Senão, a gente perde essas características dele de uma muscularidade muito forte. O que eu vejo a galera errar muito é tirar muito o rango, muito, e daí o cara não consegue treinar e ele treina no pré-context muito diferente do que ele treina no off. Aí ele perde aquela muscularidade. Então, esses detalhezinhos. Com a experiência, a gente vai amadurecendo e ajustando. A gente vai amadurecendo e ajustando. Amanhã você vai ver teu filho, você é o herói dele, você vai deixar essas 15 aqui pra mim. Agora, fechou? Vai, bruto. Vai. 1, 2, 3, sobe mais. 4, boa. 5, vamos. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, boa. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, não desiste. Mais 4. 3, 2, mais uma. 5, boa. Caralho. 8 semanas, bofa. 8 e meia. Vamos lá, bofa, se consegue. 8 semanas e meia. Puxa forte. Eita. Vai. Isso que isso. Fazer seu ponto fraco virar um ponto forte. Lembra que você conversou comigo ontem. Você tem que melhorar as costas. Bora, bora. Porrada. Em cima, 2, sem dó. 3, vamos. 4, metaliza a remada no palco. 5, boa. 6, forte. 7, vamos. 8, vamos. 9, mais. Mais 5. Mais 4. Mais 3. Mais 2. Mais uma. Vamos lá em cima. Boa. 2, vai. Abre seu peito. Vamos. Vai. 4, estou com você. Vamos. 3, segundo retorno. 2, mais uma. Boa. Essa série está bem pesada. Olha para aquele símbolo. Vê se ele tem motiva. Bora. Essa outra. Olha onde você quer dar. Bora. Vai. 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 Muito forte. Vamos. 1, boa. Boa, dois, vai, três, boa, quatro, boa, cinco, vamo, um, vai, dois, vai, três, vai, quatro, vai, vai, cinco, vamo, bora, vai com a política, dois, mais três, vamo, sem essa pausa, forte, vai, mais uma, vai, boa Oi, não pode deixar, boa, dois, vai, três, vai, quatro, vamo, cinco, vamo, seis, vai, sete, vai, boa Fácil da frase que o Bruno é sua, olha bem o teu objetivo, aonde você quer tá, não deixa nada aqui, vai ser difícil, mas agora você vai mostrar se você merece tá lá Elimina um por um, vai, fruto, um, boa, dois, três, quatro, vamo, cinco, vai, seis, vai, sete, vamo, oito, vai, nove, não para, dez, vai, vai, cinco, um, dois, vai, três, puxa, vai, mais duas, mais uma, forte, vai em cima, boa Dois, 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 três, vamo, quator, vamo, vamo, vai, mais uma Coça, cancunha a boca Dileu Nossa Cabeza Oh Oh O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Um... seis... sete... oito... dois... um... 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 sete... oito... nove... três... dois... um... dois... um... 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 sete... vamos? oito... quatro... três... dois... dois... três... quatro... três... um... seis... cinco... um... Amém. 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 Cinco semanas e meia. O Vitor oito semanas e meia. Treinando juntos. Um motivando o outro. A chegar ao seu objetivo, o trabalho de equipe. Que vocês estão acompanhando aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Quem gostou, curta e compartilha. Deixe seus comentários aí. O que vocês querem ver nos próximos vídeos. Isso aí rapaziada. Tamo junto. Valeu Velho Cruz. Tamo junto, então. É isso rapaziada. Obrigado pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto Acho que o objetivo de todo mundo aqui é estar no palco da Olimpia O Cruz esse ano não vai estar buscando a vaga dele, mas tenho certeza que ano que vem ele vai estar junto com a gente nessa jornada Além de ser treinador, a gente sabe que primeiro vem um atleta Então sempre agradecendo ele por estar se comprometendo a estar com a gente aqui Não só com a gente, mas com o resto de todo o time aí Tem uma galera que ele dá treino presencial todo dia, se dedica a estar aqui no CT todos os dias De manhã até a noite aí nessa jornada Então é isso aí, mais um vídeo para vocês, obrigado pelo carinho de todo mundo É isso aí galera, tanto a Daitniz quanto a nós aí A gente está fazendo o melhor todos os dias Para tentar levar o Brasil também no palco da Open no Olimpia Então é isso aí galera, acompanhem a saga aí E a gente vai trabalhar duro para conquistar essa vaga aí Valeu galera, tamo junto